O TEMPO AGORA Sabe aquela mão amiga que você tanto se gaba? Estenda. Com o tempo, o tempo acaba. Entenda. Com o passar dos anos e a chegada da idade, mudam-se os planos, vão-se as oportunidades. Sabe aquele futebol que você deu desculpa e não foi? Pois é, se foi. Aquele amigo de escola, aquela antiga namorada, os primos, avós, tios e tias. Ah, viraram lembranças de um dia. O domingo de missa, você com preguiça perdeu a oportunidade de ver Deus falando na boca do Padre. E não imagine que por esse motivo, nosso Deus vivo não tenha visitado o pastor. Sim, ele foi e lá também ele falou. Ainda daria tempo para aquele churrasco à tarde, celebrar a vida e as amizades. No antes, no antes, no ontem, acerte seus passos à frente. É a caminhada ensinando a gente. Se é para amar, se existe hora, esse tempo é o agora. Por Jefferson José Santos Essa poesia pertence à antologia Ode ao Tempo, da Lura Editorial, e foi narrada na voz de Igor Alisson, do podcast Lendo Poesias. Ode ao Tempo, do podcast Lendo Poesias.